Daqui a pouco tá vindo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou colocar Poxa Crush Aqui no CSGO, então eu espero que vocês gostem Se você já vai gostando Já vai deixando o seu like, já vai compartilhando Nas redes sociais E já vai compartilhando Esse vídeo pra ajudar o canal a crescer Cada vez mais, eu abrigo 4.500 3.500 inscritos Então vamos para o vídeo Poxa Crush, porque não nota Como eu queria que você me desse mola Poxa Crush, estou te colatando Suas fotos do Instagram Todas estou salvando Poxa Crush, porque não me nota Como eu queria que você me desse mola Poxa Crush, estou te colatando Suas fotos do Instagram De novo Quem que não tem um Crush, né? A senhora eu tava... A senhora eu tava... Mas esse é Supremo É um Crush especial Sabe qual é a diferença? Para, desliga Poxa Crush, porque não me nota Como eu queria que você me desse mola Poxa Crush, estou... Como eu queria que você me desse mola Poxa Crush, estou te colatando Poxa Crush, estou te colatando Aqui cê é essa mola Poxa Crush, estou te colatando Poxa Crush, estou te colatando Poxa Crush, estou te colatando Suas fotos do Instagram É ela Poxa Unterschied Poxa owner Poxa owner Poxa owner Poxa owner Poxa owner O que é isso que eu tô vendo? Poxa owner Já? Já? Dá sim aí, dá sim aí! Cursh, estou te idolatrando Suas fotos do estado já Toda sou salvo no poxa Cursh, por que não me nota A reflexão Cursh 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 Olha lá, a votação Foi reprovada Você ri, mas não me liga Estou ficando louca As minhas amigas Te acham feio e sem graça Vou impressar meus olhos pra todas elas Verem o jeito que sou Estou louca, louca por você Estou ficando louca de verdade, é sério Vai por mim Estamos namorando A partida foi a pior Os caras não precisaram Nenhuma reação Por que, nossa Fiquei muito Eles não falaram nada Depois só olhem o que aconteceu Todas as fotos do instagram Todas as suas roupas pra todas elas Verem o jeito que sou Estou louca, louca por você Estou ficando louca de verdade, é sério Vai por mim Se você quer vídeo novo, já escreve No meu canal já deixa o seu like Já compartilha o vídeo E deixa o seu like e comente aqui embaixo Qual vídeo você quer que eu grava no CSGO Deixa o seu like e com Deus em Falou